Boa tarde, Cidadão. Oferecimento Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. De volta com Boa Tarde, Cidadão, na Bande Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o Luciano Barros, que é coordenador da Secretaria de Educação de Parnamirim. Bem-vindo ao Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde aos telespectadores do Boa Tarde, Cidadão. Um prazer tê-lo conosco e eu gostaria que, inicialmente, o senhor pudesse compartilhar com nossos telespectadores informações a respeito dos últimos acontecimentos na área da educação de Parnamirim. Eu sei que houve um acordo junto ao Tribunal de Contas do Estado que fez com que se conquistasse a preservação do emprego de 450 concursados nesta área da educação. É, o prefeito de Parnamirim, juntamente com os representantes do Tribunal de Contas e do Ministério Público, assinaram a TAG, fazendo com que haja um ajuste nas finanças do município e, com isso, garanta a permanência desses professores do último concurso. Então, essa TAG foi assinada para garantir a permanência desses professores e o direito do aluno em ter o professor em sala de aula. Que é o mais importante, né? Para ele que todos estão sempre atuando, né? E aí, eu gostaria de saber, né? Quais são as principais atuações que têm sido desenvolvidas na Secretaria de Educação do município de Parnamirim? Este ano nós temos uma novidade. Nós vamos entrar com o processo de matrículas online. Anteriormente, nós tínhamos aquela matrícula física feita no papel, onde o pai se dirigia à escola, preenchia formulários e fazia matrícula, efetivava a matrícula do seu filho. Este ano, nós vamos ter uma novidade. Nós implantamos um sistema de matrículas online, onde o pai, que quiser pleitear uma vaga nas unidades da rede municipal, vão acessar o sistema através do portal matrículas. portal matrícula.parnamirim.rn.gov.br, vai ter acesso a uma página onde ele faz o cadastro do seu filho, escolhe a escola por georreferenciamento, as escolas mais próximas da sua residência ele vai ter disponíveis para ele, ele vai optar por aquela escola e vai aguardar a seleção ou não dele para que seu filho passe a estudar naquela escola. Mediante a solicitação, a formalização da solicitação, ele vai se dirigir à escola, munido da documentação e efetivar a matrícula. E aí eu pergunto, como é que está hoje a expectativa da situação de você ficar em fila ou não ficar? Tudo é feito online porque nós sabemos que em alguns momentos no nosso estado tivemos situações de pessoas que tinham que madrugar nas filas para poder conseguir uma vaga para o filho na educação, sobretudo em ensino fundamental, em creches. E como é que está essa situação em Parnamirim hoje? Nós estamos tentando amenizar essa situação. O processo de matrícula se dará da seguinte forma, aquele aluno que já está matriculado em uma unidade da rede, ele vai renovar sua matrícula normalmente no término do ano letivo, sem teto, mútuo, sem nada. Ele renova a matrícula, mediante essa renovação serão geradas vagas para os alunos novos. Esse aluno vai fazer, como eu falei anteriormente, a sua pré-matrícula online, ele pode fazer isso no computador de casa, ele pode fazer isso no smartphone, como também ele pode fazer na própria unidade. Ele pode se dirigir à unidade de ensino e fazer a sua matrícula, lá vai ter pessoas para recebê-los. Na própria Secretaria de Educação também conosco, ele pode fazer essa matrícula sem ter que dormir em frente de escola, que enfrenta a fila. Então ele vai ser um facilitador para a vida do nosso munícipe. Muito bem. Como é que está hoje a situação do equipamento de educação no município de Parnamirim? Em termos de estrutura de escolas, quantidade de professores, é toda essa estrutura para prover a educação àquelas pessoas que mais precisam desse acesso. Isso. Hoje nós temos, em média, 25.800 alunos na rede. 25.800? 25.800 alunos na rede. Só em Parnamirim? Isso só na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. Isso é mais do que a população de muitas cidades do Rio Grande do Norte. Sem dúvida. Eu confesso que estou muito surpreso com a quantidade. Nós temos e nós já chegamos a 30 mil. Hoje nós temos uma redução porque Parnamirim tem uma característica. Entra e sai pessoas muito dentro do ano, muito constantemente. Então, nessa época de seca, Parnamirim incha. E as pessoas vão crescendo também. E vão crescendo também. Mas nós temos hoje 25.800 alunos em sala de aula, frequentando. Nós temos, em média, 1.600 professores. E nós temos, na rede, 65 unidades escolares. Eram 66, mas com o advento da destruição da escola Limírio Cardoso, nós ficamos com 65 escolas. Estamos para receber duas unidades do pró-infância que vão receber alunos de 0 a 3 anos também. O que é o pró-infância? Passa 67. É um programa de atendimento às crianças de educação infantil de 0 a 3 anos de idade. É um programa do Ministério da Educação. Como ficou, Luciano, a situação daquela escola que foi destruída, que foi amplamente divulgada por toda a mídia do Estado? Olha, a escola foi derrubada, foi destruída. Anteriormente, o prefeito pensou em construir uma escola com características de escolas militares. Mas o Ministério Público, houve alguma interferência do Ministério Público. Pensou-se também em transformá-la em um centro infantil. Fazer porque o público é diferente, talvez não ocasionasse o mesmo problema que aconteceu na outra. E aquele problema se dá em detrimento da localidade onde a escola está inserida. Então, a escola vai ser reconstruída dentro de um prazo no qual será pré-estabelecido. Ultimamente, o Ministério Público, ele invalidou a decisão anterior que pedia que no prazo de seis meses a escola estivesse pronta. E deu um prazo maior, a escola vai ser reconstruída dentro de outros modos para atender a população. E que outras ações estão previstas a serem desempenhadas pela Secretaria de Educação no município de Parnamirim? Alguma novidade ainda para 2017 ou mesmo programada já para 2018? Olha, a priori, nós atendemos aos municípios da melhor maneira possível. Com esse evento da matrícula online, nós vamos fazer com que diminua aquele processo de insatisfação do pai ao procurar a escola e não encontrar vaga. Os programas educacionais existem e estão todos sendo postos em prática. O PNAE que está aí, o Mais Educação, os programas todos de apoio ao estudante, estão todos caminhando dentro do seu percurso normal. Em relação à perspectiva da prática de esporte para o estudante da rede municipal de Parnamirim? Olha, todas as nossas escolas de ensino fundamental têm o profissional na área de esporte, de educação física, a prática de esportes. O município tem uma característica interessante porque ele passou a inserir o arte educador e o educador físico dentro da escola de educação infantil, do centro infantil, da escola de ensino fundamental 1 que não existia e da escola de ensino fundamental 2, que é o de 6º ao 9º ano. Então, a prática de esportes, ela é garantida dentro de nossas escolas, sem nenhum problema. A maioria de nossas escolas tem quadra de esportes, estão funcionando, estão a pleno vapor. Perfeito. Bom, eu quero agradecer a participação do nosso Boa Tarde Cidadão, do Luciano Barros, que é coordenador da Secretaria de Educação do município de Parnamirim. Seja sempre bem-vindo e receba aqui o presente de Natal do nosso Boa Tarde Cidadão, a Seja de Produtos Luceno. Obrigado. É para que você possa aí complementar a sua seia de Natal. Dizer que estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Ficamos por aqui com Boa Tarde Cidadão, mas você continua ligado na Banda de Natal. Vem aí, Luiz Almi e o Nordeste Urgente. Um grande abraço e até amanhã.